E esse aqui é o Xanxan Ele não é novo no livro da família Mas fazemos uns 3 meses Que ele está aqui com a gente Olha que coisa fofa É igual a peta Não tem muita diferença E foi achado na aula E hoje está aqui com 5 Olha eu vi 5 horas E hoje está aqui com 5 horas